Malta do Aço, como é que é? Bem, finalmente os Crash Games chegaram a Portugal e aqui na Solverde, em primeira mão, podes jogar de maneira fácil, segura e 100% transparente, o típico jogo do aviãozinho que está na BR. Já sabes, a Solverde não é um casino registrado em Portugal e tu, se ganhares, efetivamente ganhas, se perderes, efetivamente perdes. É um jogo, é uma aposta, joga sempre com o dinheiro, se tu não precisas, mas para jogar, joga aqui, que é um casino 100% legal e licenciado em Portugal. Ora, eu vou-te mostrar como é que isto funciona. O aviãozinho está aqui a subir, depois vai parar e tu, consoante a tua aposta, vais perder ou vencer. Neste caso, parou aqui agora, eu vou apostar 20 pausitos, o avião vai começar a subir, esta é a minha próxima aposta, ele vai subir, está quase a arrancar. E eu, arrancou. Agora, eu tenho a opção de fazer a minha retirada, eu acho que ele não soube mais que isto, vou retirar aqui. Pronto, neste caso, ganhei. Mas se tivesse deixado mais um pouco, ele ia bem mais longe, podia ter ganho bastante mais. Mas ainda assim, ainda assim, me retirei numa altura boa e acabei por não perder. E se és novo aqui, registra-te com o código Yuri que tens sempre 25 jogadas grátis e tens sempre 100% de bônus no teu primeiro depósito. Depois das 50, tens mais 50, 100, mais 100. No primeiro depósito, 100% de bônus. Não te esqueça, joga sempre com moderação e agora vamos para onde? Vamos para o nosso vídeo! Vamos ver quem é a malta do ação já aqui para mais um vídeo e mais um vídeo sobre o GTI branquinho que está aqui fora. Também está aqui o meu segurança, olha para ele. Peço um tapete, peço uma carpeta. Ancapa. Tipo, a grande da segurança que eu arranjei. Eu estava a dizer, GTI branquinho que está aqui fora, está ali mortinho da silva, ele foi só puxado para aqui, para a gente o lavar. Depois voltou ali para aquele sítio de empurrão porque ele está morto e não pega. Ora, segundo informações da nossa amiga Rosa, no primeiro vídeo do GTI branco, que é o que a gente foi buscá-lo, ele tinha ali falhas possivelmente de bomba de gasolina, relé de ignição e lá está a bateria. O material é esse que eu já recebi aqui. Temos aqui uma bateria de autoparte logístico. Todo este material veio da autoparte. Temos aqui uma bomba de gasolina completa, ou seja, não é só a bomba, é a bomba... Deixa-me lá abrir aqui. Aí está ela. É a bomba completa com a boia, corpo e a bomba lá dentro. Pronto. Podíamos pedir só a bomba e abrir aquela e fazer a troca, mas neste caso pedimos uma completa. E aqui temos o relé da ignição, que está por baixo da centralina. Também pedimos uma porque pode ser uma destas falhas, pode ser o relé. Então também temos aqui um relé. Não é uma, é um relé. Sim, é que é. Temos aqui a fatura. Este material foi 172 euros, onde a bomba de gasolina foi 32,52. A bateria 36,29. Ah não, o relé, assim é que é. O relé foi 32,52. A bateria 36,29. E a bomba de combustível, agora sim está certo, foi 71,02. Dá este total. Então, mas o que é que a gente vai fazer hoje? Bem, este vídeo tem tudo para correr mal, porque vocês sabem que eu e a mecânica a gente tem um problema. Mas eu vou repetir aqui uma coisa que eu andei aqui a fazer. A revelia do nosso amigo Rosa, que vocês sabem que ele é que tem feito aqui as coisinhas connosco. Mas, epá, eu andei aqui a fazer um teste à revelia do nosso amigo Rosa. Então, que coisa foi essa que eu fiz? Bem, se vocês vierem aqui e meterem a chave, a gente põe aqui a chave. É que isto ainda não tem a bateria nova, mas eu tenho ali uma que está meio morta, mas para estes testes dá. Eu venho aqui, marco aqui o código. Passou para verde. E a gente aqui faz a volta e nunca houve a bomba de gasolina. Portanto, epá, eu acho que é esta bomba que está mesmo morta. Porquê? Eu vou fazer aqui uma coisa. Vou pôr aqui isto outra vez. Eu já fiz este teste, mas agora vou fazer com vocês a ver. Eu vim aqui e fiz assim, tirei aqui esta ficha, tirei aqui, deixe-me para vocês que conseguem ver. Este eu ia fazer vídeos de mecânica sozinho. Este avance até ficou maluco. Este tem tudo para correr mal, para dar uma grande cagada. Mas o que é que eu fiz? Eu vim aqui, tirei a ficha da bomba velha e meti aqui na bomba nova. E agora, se eu der a volta à chave, oiçam lá. Tirei a volta. A bomba está-se a ouvir. Está ou não está? Portanto, o que é que me parece? Parece-me que o releio lá à frente, eu mandei vir, mas afinal está bom. Esta bomba é que está mesmo morta. E ponto de uma bomba nova, isto vai. Aparentemente vai funcionar. Agora vamos fazer assim, eu vou tentar tirar esta bomba, que basicamente é rodar isto, acho eu, e depois soltar aqui e soltar aqui e tentar ver isto a funcionar. Eu não sei se vai correr bem por vários motivos. Para já, como eu disse ainda há pouco, eu e a mecânica, a gente não se dá nada, nada bem. Até aos dias de hoje, onde eu mexo, normalmente estrago. Vou tentar tirar aqui a ficha de novo, ok? Temos a ficha fora, temos a bomba fora e pronto. Vou tentar fazer o quê? Vou tentar tirar isto e pôr a bomba nova aqui dentro. Isto vai ser, como eu estava a dizer, uma aventura por dois motivos. Porque, uma, é aquilo que vocês sabem, que eu sou um gandanabo a fazer isto. Segundo, é porque eu e as ferramentas também, como eu não faço nada, também não tenho aqui grandes ferramentas. Eu andei aqui a fazer uma triagemzinha antes de começar o vídeo, só para isto não correr tão mal. E eu acho que é que eu preciso, se calhar, do martelo, não é? Está aqui. Esta chavinha para bater ali na bomba, para aquilo rodar. E depois, com estes dois alicates, vou tentar, resumindo, olha, estas vão ser as ferramentas que eu vou tentar me safar. Esta chave para bater ali na bomba, para aquilo rodar. E estes alicates, para tentar soltar aqueles grampos, para ver, não sei. Bem, o máximo que pode acontecer é a gente parar o vídeo e depois esperar por uma mecânica sério. Vamos lá ver como é que corre. Então vá, só para a gente não levar uma ceticada lá dentro e isto puxar para aqui o fogo, primeiro passo, independentemente desta bateria, isto está meio morta, o primeiro passo, se calhar, é desligar aqui esta bateria, para a gente não levar uma ceticada lá dentro e isto começar para aqui a arder. Bem, cá dentro, eu agora abri o ângulo da GoPro, está o wide angle, para vezes a gente não consegue apanhar tudo. Pronto, primeiro lugar, acho eu, tentar mover aqui as borrachinhas antes de tirar aqui a parte que prende, ok, a abraçadeira. Tento estar, já, isto está a rodar bem, eu consigo rodar o tubo. Algo que me parece, quando tirar a abraçadeira, vou conseguir puxar o tubo para fora. Agora, uma vez que, a apertar aqui a abraçadeira e a rodar o tubo, o tubo até está a rodar mais ou menos. Agora, eu acho que o principal problema vai ser, muitos problemas, mas um deles vai ser depois eu tentar voltar a prender esta abraçadeira, porque acho que isto, acho que até existe um alicate meio específico, coisa que, óbvio, que eu não tenho. Aliás, nem para soltar, eu tenho. Vamos lá ver se eu consigo soltar, assim, com esta chavinha, ou com este alicate. Vamos lá ver se isto, se isto sai, má frente, vamos lá ver se isto sai. Não tenho aqui chavinhas nenhumas, que isto vai dar uma cagada. Pois vai, 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 vai. O problema, vou vos dizer, é não haver chavinhas. O problema, vou vos dizer, é não haver chavinhas. Deixei-se para o lado, isto é capaz de sair. Depois, para entrar, oh, isto saiu. E o que é ver é depois, para entrar, que vou ter que, oh rosa, ligar. Ah, pois vou. Vou, vou. Que esta já saiu, vai para aqui. Ok. E agora esta, vai sair. Puxar para o lado. Ai, que isto for andamã. E já saiu também, ou seja, isto já saiu. Vamos ver agora, vou voltar a entrar. Um, já está. E o outro, também. Orgulhoso de ti, meu miúdo. Orgulhoso de ti. Agora, vamos fazer o quê? Se calhar, bater aqui. Para isto rodar. Não é que está a rodar. Está a rodar. Isto para desmontar, normalmente. Normalmente para desmontar é sempre fácil. Para montar é que vão ser elas. Será que isto já sai sem martelo? Não. Ainda não sai sem martelo. Puxar os tubos combustível por cima. Já está a querer sair. Também podiam ter feito esta porcaria. Um bocadinho mais fácil o acesso, não é? Isto ora bem que... Não pensam num gajo. Num gajo não sabe fazer as coisas. Isto é só para mecânicos, pá. Tem os youtubers. Também tem que ganhar o pão, não é? Agora, se calhar eu tirava daqui as abraçadeiras. Só para num modo de segurança. Não cair para dentro do depósito. Já estou mesmo a ver. O Ior. Vai fazer cagadinha. Vai, vai. Esta porcaria sai agora. Está para aqui e gasolina. Está para aqui e sim gasolina. Temos a bomba fora! O depósito está quase cheio. Eu sabia de onde devia ter posto tanta gota. É que por depois de rosa meter aquela eu fui buscar mais. Ou seja, o depósito está praticamente cheio. Isto está mesmo tudo perro, meu. Estim só a escorrer para aqui mais um bocadinho da gota. Vou buscar um paninho para limpar isto. E depois vamos tentar pôr outra. É ou não é, putos? Eu acho que é. Ora, temos aqui... Pá, eu queria vos mostrar isto. Se calhar mostro-vos lá fora. Bora lá. Ora, cá fora. Temos esta bomba, não é? Aqui está toda perra. Cheio de ferrugem. Isto está agarrado mesmo. Está mesmo agarrado. Eu acho que o sistema dela lá dentro também, não é? Deve estar, digamos que... Ai, olha para isto. Deve estar mesmo toda marada. Pronto. Bomba velha. Está fora. Olha o efeito mecânico. Uma das coisas que a gente tem que tirar. Esta... Este o-ring que estava aqui de vedação. Pensava que esta nova trazia, mas não. Temos que aproveitar sempre. O-ring de vedação. Ai, eu ia já dar dicas e tudo. Até ficou porvos. Ok. Já coloquei aqui o o-ring. É bastante fácil. Uma coisa que eu reparei. Esta tem aqui um género de um filtro. Ou para é filtro. E esta é grupo. Não tem nada. Não tem nadinha. O que me leva a crer? Que isto já teve. Mas deve estar lá dentro. Se eu ouvisse aqui a boiá. Mas não. Deve estar caído lá para o fundo. Portanto, malta. Ardeu. Não sei se... Não. E depois não irá entupir nada. Eu acho que não. Pronto. É o que é. Vamos lá tentar montar isto. Ora. Segundo me pareceu. É que ela saiu assim. Certo? A gente rodou um bocadinho para aqui. Ela saiu assim. Agora. Se Deus quiser. Vai correr bem. E gente. Vamos meter. Esta. Assim. Ok. Gera aqui os tubos. Lá para dentro. Ok. Lá para dentro. Ok. Assim. Certo? Agora. Isto é assim. Este tubo liga aqui. Isto liga aqui. Como já temos. A bomba lá dentro. Já não há hipótese. Ou melhor. Já não há perigo. De cair nada. Para dentro do depósito. Não fazer cagadinha. Temos que tirar estas tampinhas. Podemos pôr aqui. A abraçadeira. Grande. Que agora vai ser um problema. Para prender isto. Podemos ligar. Este tubo. A abraçadeira pequenina. Está aqui. Podemos ligar também já. Este tubo. Ok. Ah não. Espera. Estou a ser burro. Então. Então não tenho que meter isto. Palhaçada. Puto. Palhaçada. Vê-se mesmo que. Nunca fizeste isto. Não é? Volta tudo para trás. Volta tudo para trás. Se escorresse bem à primeira. Ou melhor. Se escorresse bem. Já dá por contente. Ora. Eu já meti isto aqui dentro. Pensava que estava a filmar. E não estava. Portanto. Desculpem. Mas basicamente. É. Por aquela. Roscazinha. De encaixe. Para prender a bomba. Ainda não a apertei. Estou a voltar a ligar os tubos. Mas esqueci de pôr a GoPro a filmar. Melhor. Eu pensava que ela estava a filmar. Não tinha carregado. Foi mal no. No botão. Mas basicamente. Foi desviar este cabo. Levantar os tubos. Enfiar aqui. O plástico. Que vai enroscar. E agora. Vamos voltar a conectar aqui os tubos. Pôr a braçadeira aqui mais ou menos a sítio. Puxar aqui a braçadeira grande. Para o sítio outra vez. Para depois termos o broche final. Que é apertar estas braçadeiras. Sem alicate próprio. Agora o que é que eu vou fazer. Vou enroscar aqui. Melhor esta cena. Ok. Está a enroscar. Está a enroscar bem. Menos mal. Está a enroscar bem. Menos mal. Quando parar de enroscar a mão. Começamos a dar as pancadinhas de amor. Já está a ferir. Vamos embora. Puto. Bem. Se eu conseguir montar esta porcaria. Sem chaves. E sem nunca ter montado isto na vida. Meus amigos. Vou abrir a Yuri francês. Bombas de gasolina MotorScore. Olha para isto. Eu acho que isto até já está. Eu acho que isto até já está. Agora. Broche dos broches. Prender isto. Sem chaves. Para lá puto. Tu consegues. Com licat. Isto é um licat de corte. Com sorte. Tumba. Ei. Não é que entrou. Até fica espardo. Oh man. Esta entrou. Ei. Com sorte esta segunda também entra. Vai lá puto. Vai lá puto. Tu consegues. Não sei se o licat está abertante. Porque esta é maior. Vai. Bora puto. Bora. Vai. Está quase. Aí até estou a suar. Até estou nervoso. Sabem aquelas cenas. Quando um gajo começa a fazer uma cena que não sabe fazer. E dá logo vontade de mijar. É assim que eu estou. Mas eu não posso parar. Bora puto. Vocês então estão a desentorcer. Vai puto. Tu consegues. E o testão. Vai dar merda. Vai arder. Não vai arder. Estava quase. Caraca. Toma. E não é que. E não é que eu só vejo se isto está bem 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 bom. E não é que está bem 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 bom. Não vai arder. Não vai arder. Vem malta. Olha por isto. Aqui tudo no sítio. Tuminhos presos. Está tudo seguro. Tudo seguro. Aqui é aquela parte que eu vou fazer o clique da ficha. E já está. E já está. Eu acho que. Eu acho que conseguimos mudar a bomba putos. Sozinhos. Agora. Agora vou só tirar aqui. Os bornes. Vou tirar esta bateria. Cansada. Não é? Porque esta bateria está mesmo toda marada. Tirar daqui isto. Tirar daqui. Esta bateria. Elas são iguais. Lembrando que a gente tem que tirar aqui isto. Ok. Já tira isto. Agora dá-se aqui uma pancadinha. De amor. Isto vai tudo à base. De pancadinhas de amor. Agora. Vou gastar aqui este suporte. Se calhar vou tirar primeiro isto. Para depois meter. Pecinha tirada. Bateria. Para o sítio. Está cá. Vou puxar os cabos agora. Este cabo é daqui. Este é por baixo. Passa para aqui. Ok. Temos. Pegamos isto. Está a maneira. Ajeitar só aqui a bateria. Porque depois. Só prender isto. Este aqui temos que dar uma pancadinha. Que eu não soltei todo. Ok. Vamos lá. Pronto. Acho que temos todos os ingredientes. A bateria está. Só prender depois isto. Ah não. Mais uma roxadela azeita. Vamos lá para o outro. Isto está. Só para esprender isto. Mas acho que é. Para experimentarmos. Se funciona. Dá. Ora. Momento da verdade. Volto a chave. E vamos ver se ouvimos a bomba. Ouvimos a bomba. O código estava marcado. Porque não deu tempo. Para voltar ao zero. Já marca. Combustível. Bem. Vamos lá ver se pega. Pegou. Pegou. Desliguei. Foi eu que desliguei. Ele estava a querer trabalhar. Eu é que desliguei. Vou deixar encher os tubos mais uma vez. Puxei. Outra vez. Vou dar mais uma. Está a trabalhar cara. Está a trabalhar. Está a trabalhar. Está a trabalhar. Tem um trabalho aqui esquisito. Parece-me rolamento de encosto. Puxem cá carregando a embriagem. Já. Parece-me rolamento de encosto da embriagem. Está a trabalhar. Mas temos a gente a ir a trabalhar. Mudanças de mete. Já. Consigo ter mudanças. Ok. Mas parece-me um trabalhar de rolamento de encosto. Faz esta zoadazinha. Mas pronto. Está a trabalhar. Está a trabalhar. Ora. Deixei-me aqui a trabalhar um bocadinho. Não. Isto não é rolamento de encosto. Isto é. O rolamento. Do alternador. E aqui está a pingar água. Das duas uma. Ou temos alguma coisa encupida no circuito. Ou temos a junta da cabeça queimada. Isto já vai ser trabalho. Com um mecânico. Não é? Ele está aqui a pingar. Aceita. Não parece ser esta tampa que não está a vedar. Eu acho que não é problema da tampa. Parece-me que tem a pressão a mais. E este rolamentozinho. O garante-se novo. É com um bocadinho de tuche. Mas também o carro tem que parar de muito tempo. Bate um bocadinho de tuche. E é aqui o rolamento. Está meio maluco. Acho que vamos precisar. De um alternador. E pronto. Mas ele está a ficar cada vez mais silencioso. O motor. Porque o rolamento está. Acho que cada vez é pior. Agora isto. Não está mal. Não está mal. Não está mal. O que interessa. É que já trabalha. O que interessa. É que já trabalha. Ventilação. Vamos ver se o arco-lizador funciona. Agora era o que faltava. Não. 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 Ventilação funciona. Está tudo a funcionar. Por cima. Por baixo. Está. Ou quente. Para ver se está a sair quente. Sai quente. Olha. Curiosamente. Não tem variador ainda. Ou não tem roto. Pelo menos aqui no chão não está a enganar nada. Ou está a funcionar ainda. Top malta. Bem. Espero que tenham curtido. Foi um vídeo. Claramente. Claramente. Um vídeo diferente do habitual. Mas. Temos a gente a trabalhar. Temos a gente a trabalhar. Temos. Temos. Fizemos de algumas coisas. Mas. Vem acordar. Vem acordar meus amigos. Vem malta. Subscrevam. Compartilhem. Acompanhem este projeto. Se calhar eu vou fazer mais uns videozinhos. Que até me está a dar clica. Do acordar do leão. Ao fim de 15 anos parado. Um grande abraço. E amendo a gás. Espera aí. Já me estava a ir embora. E vocês iam dizer. Pá. Foste embora. Nem mostraste ali. Aquilo que estiveste a fazer. Que para mim deu buraco. Não. Olha aqui. Olha aqui. Sequinho. Sequinho. Está a trabalhar ainda. Estou só. Confirmar. A ver se disparam os ventoinhas. Aliás. Eu acho que estão a disparar agora. Olha. Também temos ventoinhas a disparar. Ventoinhas a disparar. Também temos. E aparentemente. Estão a disparar. Na temperatura. Normal. Exatamente. Ali naquele tracinho. No terceiro traço. É onde elas disparam. Em princípio. Está tudo. Como. Manda. A lei. Malta. Lembrando ainda. Que na descrição. Vou deixar a referência. Da bomba de gasolina. E do relé. Não foi preciso. Mas. Estes relés. Dão muita brasa. Não é pior. Ter um suplente. Vai. Agora sim. Um grande de gas. E lembrando. A Auto Part. Sempre aqui. A apoiar o canal. Com esta bomba. E com este relé. Não foi preciso relé. Volto a repetir. Mas. A bomba. Show de desibola. Vai. Gas. Bem. Isto é só. Adendas ao vídeo. Deixei o carro aqui. A trabalhar mais um bom bocado. A ventoinha já disparou. Três ou quatro vezes. A temperatura estabilizou. Ou seja. Agora não está a passar daqui. Ainda há bocado. Parecia-me estar a sair quente da solflagem. Mas não está. Não está a sair quente da solflagem. Está sempre. A apoiar para o quente ou para o frio. Está sempre a sair frio. E aqui à frente. Onde estava a pingar. Parou de pingar. Ou seja. A minha suspeita de junta queimada. Já que ele por terra. Ele também nem faz fumo. Nada. É capaz de ser. O radiador obstruído. Ele agora parou de pingar. Completamente. Não está a pingar nada. Mas como também não funciona lá dentro da ventilação. Cá me parece que alguma parte aqui do circuito está obstruída. Ou o radiador de água obstruído. Ou o radiador de ventilação. Ou aqui alguma tubagem. Ou no termostato. Mas pronto. Ele parou de deitar água. Menos mal. Continuou o barulho de arregamento. O barulho de puxo está cada vez menos. Mas pronto. Agora vou desligá-lo. E daqui vai para a oficina para fazer distribuição. Olhos, filtros. Eu sei que vocês cascam nas orelhas para pôr os carros a trabalhar. Mas eu tenho que os ouvir a cantar. E aparentemente. Está a trabalhar bem. Tem que rever aqui coisas. Agora sim. Agora já não falo mais com vocês. Gás.